Tchau Brasil, tchau, tchau Tchau Brasil Hoje Vamos viver a suada vida De um pedreiro, só que eu não sou Qualquer pedreiro Eu sou um pedreiro brasileiro Que saiu em busca de melhores Condições de vida, mundo afora Muito prazer Essa é a minha variante É, digamos que Eu estou um pouquinho acima do peso, tá galera A comidinha do avião tava gostosa Esse jogo se chama Contract Vial E eu espero Vencer na vida Eu espero que essa cidade me proporcione Muito sucesso Bem-vindos Acredito que provavelmente eu more por aqui Vá para a caravana Isso daqui está em português de Portugal Obviamente é Esse Trailer, cara Será possível que uma pessoa mora Nisso daqui? Cara, mas isso daqui tá Mas tá muito sujo Tá, mantém aqui pressionado, ó Eu tenho que retirar o lixo já Já começo como Limpando a minha casa Meu primo tá me ajudando, galera Ele separou esse trailer pra mim, ó Ah, pelo menos tem cama, né Não vou ter que dormir no chão Tá faltando alguma coisa Aqui Vamos ver, ó Vassoura Meu Deus do céu, cara Relaxa, GQ É assim mesmo A gente tá começando de baixo A gente tá começando de baixo Mas nós vamos vencer, Brasil E esse jogo aqui tem uma temática muito legal Porque ele é um simulador, cara De vida real, tá ligado? Você pode comprar carro, casa Montar sua empresa Mano, dá pra você destruir casa Parede Dá pra você fazer de tudo, ó Vamos limpar aqui as janelas também? Tem que limpar tudo, ó A gente precisa ter o mínimo de condição aqui Pra poder dormir, né, ó Pelo menos tem cama, velho Eu achei que eu ia ter que dormir aqui na rua Eu não sabia nem como que eu ia fazer Pra ficar aqui nesse lugar, ó Limpo o vidrinho Beleza? Falta esses daqui Mas isso é muita humilhação pro trabalhador Eu acabei de chegar Fiz toda a limpeza E confiscaram a minha cama Cara, onde que eu vou dormir, João? Vamos aqui pegar a missão, ó Olá, miúdo Eu sou o Douglas Ah, então você é o Douglas, né? Não Espero que estejas a ir bem Tá, então Melhores cumprimentos Ah, minha filha está prestes a trazer minha neta Para me visitar Tem um quarto de hóspedes Ele quer reformar aqui o quarto de hóspedes, ó Ah, tarefas Pintar parede Ah, passar gesso É, gesso, né? Ah, limpar e... Tá, limpar janelas Vamos aceitar aqui, ó É o nosso primeiro trabalho E eu vou ter que pilotar esse pomba aqui? Esse negócio é quase um tuk-tuk Fechou, então Vamos lá, então Já tem a primeira missãozinha pra fazer Mano, eu tô vendo eu capotando esse carro aqui, viu? Eita Mas, rapaz, você não tá vendo que tá na direção perigosa? Desvia Opa, seu Douglas Com licença, ó Tô entrando, hein? Tá Então a reforma é no quarto de hóspedes Aqui é a sala de estar Conforme tá marcando lá em cima Aqui é o banheiro Eu acho que o primeiro passo é a gente encontrar, né? Esse quarto de hóspedes, ó Aqui tem um quarto Biblioteca Galera, não é aqui, hein? Deixa eu ver Ah, eu acho que provavelmente é aqui, ó Quarto de hóspedes Então, ó Vamos fazer todo o processo aqui Primeiro Fazer a limpeza Tem uma janela pra limpar também E tem esse chão pra varrer Só que, cara Pelo amor de Deus, mano Como é que a pessoa Deixa chegar nesse estado aqui? Como que você dorme, cara? Na sua casa Você tendo um cômodo todo podre Igual esse daqui, velho Ô, caixa de pizza no chão, velho No meio da casa, galera Ô, isso é brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, mano Olha o resultado Poucos minutos depois que eu cheguei, ó Já é outra coisa, né? Por isso que eu digo Sempre mantenham as coisas no lugar, tá? E, de preferência, mantenha a casa limpa Ó, nós temos que ir até a loja de ferragens Porque nós precisamos comprar aí Matéria-prima, né? Pra nossa reforma Nós temos que rebocar uma parede E pintá-la, né? Foi o que ele solicitou É o trabalho que ele solicitou aí Pra nós fazermos, tá? Cara, eu não sou só pedreiro, não Eu acho que eu sou É um faz-tudo, viu? Deixa eu ver aqui, ó Interagir Ó, balde de gesso Comprar um Deixa só eu conferir aqui Ahn, balde de gesso E balde de tinta Cor Chocolate Tá, então, ó Balde de gesso Já tá aqui, ó Balde de tinta Corzinha Chocolate Carrinho Comprar tudo Onde que fica? Tá, fica lá na saída, ó Ó, vamos levar os baldes lá pra trás Ahn, balde de gesso Cara, eu acho que eu já vou chegar E já vou utilizar isso daqui, viu, ó Deixa eu ver, ó Ahn, gesso Aqui, ó Ok, pega um pouquinho mais Isso daqui vai dar um trabalho em Brasil Vamos aplicar a camada de gesso Eu não sei se a gente vai ter que esperar um tempinho, né Até o gesso secar Pra gente poder aplicar a tintura Eu acho que não é necessário, viu Aparentemente aí não tem um tempo correto aqui de secagem, ó Ahn, tinta Cara, como é Eu vou pintar a parede com o pincel Meu amigo, isso daqui vai dar muito trabalho, Brasil Nossa, velho Tá, vamos continuar a pintura aqui, ó Já tá marcando ali que tá 70% Provavelmente, então a gente não precisa usar tudo, né, ó Deixa eu ver Ó lá Beleza, facilitou a nossa vida Eu pensei que eu ia ter que pintar cada espacinho, velho Com esse pincelzinho, tá ligado? Ou isso daqui ia dar um trabalho do caramba, mano Mas não que a gente não esteja sendo bem remunerado pra isso Cara, isso daqui nem parece muito uma cor chocolate, parece? Tá parecendo mais preto, né, ó Tá, mas eu gostei, viu Não, mas se bem que é cor chocolate sim É uma cor... é... é um marrom bem escuro, né, ó Mano, gostei, velho Vamos finalizar o trampo aqui, então, ó Vou receber 7.500 aqui, certo? Falou ali sobre as competências Competência aqui, ó Potência de lançamento, velocidade de movimento e artesanato Cara, eu vou melhorar a velocidade de movimento Capacidade aqui pra levar mais lixo E esse sonar aqui que até o momento não apareceu nada sobre isso, tá? Galera, eu acho que a gente já pode pegar mais um trampo pra fazer, hein Um trampinho da Carol, ó Quero fazer uma surpresa, minha filha, no seu aniversário Enquanto ela está fora, tá? Então ela quer reformar o quarto da filha, né Provavelmente a filha cresceu Pintar parede, mudar o piso e comprar aqui, ó Mobília Beleza, então, vamos ver Ó, é na casa da frente Com licença, com licença, tô entrando Tá, aqui é o corredor Vamos ver se é aqui Não, esse aqui é um banheiro, ó É nesse quarto? Não há nenhuma missão nesse quarto, tá? Então, mano, só resta essa porta Tá, então eu vou ter que quebrar Nossa, aqui vai ter muita coisa pra fazer, ó Extrair aqui a mobília, ó Brinquedo para criança Eu acho que isso daqui, ó Que tá quebrado São coisas que eu tenho que retirar da casa Eu só não sei se eu tenho que jogar isso fora, tá ligado? Antes de entrar eu vi que tinha uma lixeira aqui, ó Deixa eu tentar jogar aqui Mas eu acho que eu não tenho necessidade de jogar isso fora, não, mano Eu acho que eu não vou ganhar mais dinheiro por isso Mano, quer saber de uma coisa? O que tiver quebrado, ó Vou arrancar aqui E deixa ali, mano Fica a critério da pessoa decidir o que ela quer fazer, não é? Retirei aí, ó Tudo que estava quebrado, né? Agora nós temos aqui, ó Que quebrar o piso Porque ela quer trocar esse piso aqui também, ó Pelo menos já é mais fácil, né? Eu não vou ter que quebrar aqui Quadradinho por quadradinho, né, mano? Cara, isso por baixo aqui é o concreto? Ou parece um carpete? Eu acho que é concreto, né? Obviamente a pessoa não ia colocar um piso Em cima do carpete Ou ia Beleza Então aqui, ó Piso já foi retirado Nós temos que fazer o que, ó Na loja de ferragens Balde de tinta cor violeta E eu tenho que comprar aqui um conjunto de ladrilhos Pra poder colocar lá no chão E lá na loja de imóveis Eu tenho que comprar cama de solteiro Mesa de maquilhagem Isso daqui está em português de Portugal, né? Mas deve ser essa mesa de maquiagem aí, ó Pôster, guitarra, otomano Otomano eu acredito que seja tipo um banquinho, saca? Eu não me lembro ao certo Calma aí, Fih Calma aí, deixa eu passar Boa, Zé Aí Vamos desligar aqui, ó Mano, deixa eu ver Cara, eu preciso abastecer, hein? Combustível ali já está quase acabando, ó Balde de tinta Cor violeta Uma só Pacote de ladrilhos, ó Cara Ele não especificou qual modelo seria Como vai ser uma cor violeta Eu acho que eu não posso colocar uma cor muito escura, né? Eu vou colocar esse daqui, ó Que é uma corzinha um pouquinho mais clara Acredito eu que vá combinar Vamos pegar aqui Coloca tudo aqui no nosso tuk-tuk, né? Deixa eu ver que hora que é São seis da tarde Já já vai anoitecer em Brasil Eu acho que eu vou fazer o seguinte Antes de passar na loja de imóveis Beleza? Parou aqui Mano, olha ali Como é que ele consegue dirigir, cara? Meu amigo O espelhinho ali, ó Tampa tudo à vista, cara Ah, não é possível, mano Meu amigo Deixa eu ver aqui, ó Tá, tem que tirar a tampinha Cara, eu acredito que isso daqui Seja na gasolina, né, ó Vamos ver aqui Na gasolina, ó Vamos ver quanto que vai dar, galera Será que tá mais caro do que abastecer no Brasil? Ahn, deu cinquenta conto, ó Sem chumbo Quanto que... Será que são... É... Como que fala lá no... Na gringa Eu acho que é tipo três galões Quatro galões Eu não sei ao certo Quantos litros que isso equivale, saca? Mas eu acredito que seja isso Loja de imóveis Começando pela cama de solteiro Ponto de luxo No caso aqui É... Deixa eu ver, ó Cama Eu posso escolher qualquer uma Pelo que eu entendi Ela falou que é uma filha Então eu acho que vai combinar mais isso daqui E o ponto de luxo Essa pontuação aqui, ó As estrelinhas, tá ligado? Então o ponto de luxo Ela tinha marcado só uma Tudo deu mil oitocentos e doze Beleza Cara, o negócio ficou meio caro, viu? Pelo que eu entendi Né, pelo que o jogo nos diz Nós gastamos aqui do nosso próprio bolso E depois o cliente nos reembolsa, tá? Vamos colocar as paradas aqui Então, ó Cara, eu acho que não vai caber no nosso caminhãozinho não, fi O inventário tá cheio Meu amigo, eu vou ter que fazer duas viagens? Oi, na moral, cara Ultimamente os jogos indies aí Tão me surpreendendo bastante, tá? Eu sei que tá lançando muito jogo Triple A, né? Que a galera fala Que tá tão ruim, mano Que os jogos indies aí Tão se sobressaindo, saca? Tem muito jogo indie melhor do que muito lançamento Aí que custa 300, 400 reais, viu, cara? Ó, vamos estacionar aqui Tá, vamos usar a cabeça, ó Primeiro passe, então Vamos começar aqui, ó Deixa eu acender essa luz Que já tá escurecendo Eu acho que eu vou começar fazendo a... A pintura Não, a pintura não Vamos fazer o seguinte Vamos colocar primeiro os pisos, ó Ué, eu não tenho que... É fácil assim? Achei que eu ia ter que usar algum tipo de ferramenta Aí, nossa vida tá fácil, hein, galera Beleza? Piso colocado Vamos arremessar a parada aqui Apareceu uma mensagem Que eu, basicamente, não posso levar Da casa as coisas que não são minhas Então, assim O cliente vai reembolsar Essa matéria-prima que eu comprei, né A tinta Os móveis ali Então, assim, cara Se sobrar material Eu não vou levar embora Porque, tecnicamente, o cliente pagou Certo? Eu tô correto nessa linha de pensamento Não tô? Ó, vamos pintar tudo agora, ó Essa é a partezinha um pouquinho mais chata Só que eu já acho melhor fazer isso daqui Antes da gente começar a colocar a mobília, né, ó Aí, molecote Ó, tá ficando louco, hein Já liberei aqui mais alguns pontos Aqui eu vou colocar agora na potência Aqui, ó Limpeza Olhos de comerciante, tá Já aumentei aqui as minhas skills E agora a gente já pode começar a parte da... Da mobília, né, ó Esse tapete não tem um localzinho correto aqui Pra gente poder colocar Eu acredito que isso daqui seja bem livre, ó Esse tapete Cara, um tapetão desse não tem outro espaço pra colocar Não sei se fosse naquele canto, né Mas o tamanho não dá, ó Ó, galera Eu sou apenas o pedreiro, tá, fi? Eu não sou o arquiteto do negócio aqui, não, ó Ai, essa cama, mano Cara, não vai combinar esse tapete aqui, viu? Tá me incomodando Mas vai ficar aí Agora a mesinha de maquiagem Vai ficar aqui no canto, ó Calmou Só endireitar Beleza Isso daqui é o quê? O armário O armário já tem esse cantinho aqui, ó Preparado pra ele Agora falta o quê? Buscar o restante da mobília E colocar aí Mesinha da cabeceira, ó Aqui Vamos pegar o restante Isso daqui é o quê? Um pôster, ó Cara, o pôster eu vou deixar bem aqui, ó É... Acima da... Da... Da parte da cama Isso daqui, ó A cortininha ali pra janela Vamos ver o que é mais O violão Vou deixar aqui, ó Ao lado da cabeceira Certo? Da mesinha, né? Vamos ver o que é mais Cara, isso daqui eu acho que é pra Poder ficar aqui, ó Na mesinha de maquiagem Cara Eu acho que é isso, viu? Deixa eu colocar aqui no cantinho Vamos ter que tirar esse negócio aqui, ó Ai Roupeiro pequeno Ué, cara Mas eu comprei isso daí Jogo ladrão Roupeiro... Ah, é por isso, Brasil Tinha que ser um duas estrelas Eu coloquei um que tinha uma estrela só Eu vou fazer o seguinte também, ó Eu vou aproveitar E vou comprar essa cama de solteiro É... Pra minha casa Né? Pro meu trailer, né? Porque basicamente Eu não tenho onde dormir, né, meu filho? Já aproveitei e comprei essa caminha E assim, você tem que se atentar aos pedidos aí Porque pode ser que você se dê mal, tá? É... Igual aconteceu comigo agora Aí, ó Roupeiro pequeno Agora já vai dar pra finalizar Como eu já paguei por aquela Eu vou deixar lá mesmo, ó Trabalho finalizado então 100% Minha cama tá aqui Dinheiro 20 mil, Brasil Vamos fazer o seguinte, ó Eu acho que já tem, é... Mais missões aqui pra gente poder fazer Recompensa e dinheiro 23 mil Vamos lá pro nosso trailer Vou colocar essa cama no lugar E vou tirar o meu descanso, né, mano? Que hora que é? 7 da... 7 da manhã, cara Eu virei a noite trabalhando Pelo amor, viu, cara? Mas tá bom, tá bom, galera Pelo menos a nossa vida aí vai começar a progredir, ó Vamos colocar a nossa cama aqui no cantinho Beleza? Cama instalada E agora Como já tá amanhecendo, né? A gente virou a noite trabalhando Deixa eu ver o esqueminha do lixo Que ele tá falando ali, ó Vender artigos reciclados, ó Papel, metal e plástico Deixa eu colocar essas coisas aqui Eu sei que tem um local aqui Que ele já mostrou o tutorialzinho, ó Fábrica avançada Onde pode vender os seus pacotes de lixo comprimido Eu posso transformar o lixo Aqui no jogo em dinheiro E é isso que a gente vai fazer Agora é só fazer a separação, ó Papel Papel, acredito que seja aqui, ó Papel e suas variantes Tá, mas e aí? Tá Papel já foi Plástico Plástico aqui, ó Amarelo Beleza E aqui o metal, ó Metal é aqui Tá certinho, Brasil Vamos ver aqui como é que funciona Resgatar o cupom, ó Beleza, cara Tirei o cupomzinho aqui, ó Que da hora, mano 200 doll A gente transforma o lixo em dinheiro Agora Tá, não contabilizou ali Eu preciso ver onde que eu tiro isso daí Olha só Tem que vir aqui no guichê, ó Resgatar os cupons aqui, ó 160 200 Estamos aí com 40.529 Tá, então aqui, ó Posto de gasolina Barbeiro Loja de imóveis E loja de penhores Venda suas coisas aqui Então eu poderia ter vendido aquela mobília, né Na loja de penhores, ó Cara, por que que tá lagado esse mapa? Que estranho, né, ó Câmara municipal Loja eletrônica Posto Loja de automóveis Cara, eu vou dar um rolezinho até lá, ó Barbeiro Loja de tecidos É até bom, sabe por que, ó Tem proprietário Será que eu posso comprar terrenos aqui Pra construir casas e revender depois? Tá vendo, ó Parece que tem uns terrenos aqui, mano Caramba, que da hora, Gé Ai, rapaz Eu preciso trocar de veículo também, ó Meu tuk-tuk aqui não passa de 54 km por hora Detalhe Daqui até lá é uma longa viagem Uma longa viagem Pô, eu gostei desse jogo, mano Eu quero ver o que que tem na cidade pra fazer Você viu, tem vários tipos de loja E depois eu tô afim de explorar também Pra ver o que que dá pra fazer nessa Câmara Municipal Será que é registro de empresas? Alguma coisa do tipo? Ou até mesmo pagar impostos, né? Conforme a gente for jogando aí Nós vamos descobrindo Vamos ver aqui a lojinha de carros, ó Temos aqui, ó Um tuk-tuk É igual o meu? É igual, ó Custando aí 1.800 dólares Cara, tá barato, hein? Isso daqui parece uma BMW 17.000 Tem esse golzinho quadrado aqui Que na realidade é um Fiat Uno Que na realidade não é carro nenhum, ó 9.900 Só que, cara, de momento eu acho que eu não vou comprar nenhum carro, tá? Eu pretendo continuar E, pô, eu moro num trailer, cara Mano, a qualquer momento eu posso chegar lá Alguém pode ter colocado o negócio na traseira lá do engato de algum carro É levado embora 200... Caramba, 210.000? Mano, tem, ó Tem muita opção de veículo em Brasil Mas, ó Pra primeiro episódio Eu acho que nós progredimos bastante 44.400 E eu acho que eu tô virando aí o mestre das reformas Se quiserem mais vídeos desse jogo Basta comentar E não se esqueçam, tá? Agora no canal tem a opção de Seja membro Seja membro aí se você quiser Por apenas 2,99, tá? É isso aí, Brasil Tamo junto Agradeço aí por tudo E é nóis Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis Legenda por Sônia Ruberti